A cidade de Évora é a capital do distrito deste mesmo nome. A cidade de Évora, situada na região do Alentejo, tem uma população aproximada de 41 mil habitantes. Sede de um dos maiores municípios de Portugal. Évora tem sua identidade social e cultural classificada pela Unesco em 1986 como patrimônio da humanidade. Ao longo de um dia, as horas do cotidiano urbano de Évora podem ser traduzidas em suas belas imagens, como podemos ver, revelando uma cidade habitada pela alma da história e pela força criadora da sua gente. A todo instante, aqui nos deparamos com vestígios de diferentes épocas e civilizações, que mantêm-se praticamente intactos numa cidade onde as pessoas passeiam por ruas de calçamento medievais e assim, usando um pouco da imaginação, somos transportados no tempo através das riquezas de detalhes desse lugar. A diversidade arquitetônica de Évora é um show à parte. Suas fachadas abrigam vários estilos construídos ao longo do tempo. Por toda parte da cidade que nós andamos, encontramos verdadeiras obras de arte que vai desde o românico, passando pelo medieval, renascentista, neoclássico, gótico, manuelino, chegando ao barroco tradicional. Mais uma tarde agradável, agora em Évora. Estamos aqui no Jardim Indiana, atrás das ruínas, com essa vista cinematográfica aqui de cima. Da era românica, restam apenas alguns vestígios, entre eles o Templo de Diana. Aliás, essa edificação é um capítulo à parte. Embora seja amplamente conhecido por este nome, sabe-se que essa associação, a deusa romana da caça, originou-se de uma lenda criada no século XVII. O templo, provavelmente, tenha sido erguido em homenagem ao Imperador Augusto, que era venerado como um deus durante e após o seu reinado. Pelas amplas arcadas, chega-se a esta pitoresca Praça Giraldo, onde encontra-se o emblemático chafariz, obra do arquiteto Afonso Álvares, que foi construído em 1571 em mármore branco, segundo a lenda. As oito carrancas que ornamentam o monumento correspondem às oito ruas que desembocam nesta praça. Depois de mais de 12 dias, eu tomei vergonha e tive que comprar um protetor, porque este sol, mesmo de primavera, tem causado isto daqui. E o meu diretor Jorge Bonet e o produtor Camilo Ávila estão me chamando a atenção. E como não gosto de ser chamado a atenção, eu comprei esta caixinha que me custou 12 euros e 50 cêntimos pra passar na cara, como eles dizem aqui, no meu rostinho. Assim é Portugal, aqui no Alentejo, num sol de 39 graus, agora, na primavera. Vamos continuando, em Éfora. Cidade composta por inúmeras ruelas e becos, acha-se para comprar roupas, artesanatos, utilitários e lembranças turísticas alusivas ao lugar. Os cafés é um convite para relaxar, enquanto os bares e restaurantes oferecem uma viagem gastronômica da região. Música Música É fácil ver em Évora Jovens por toda parte Pois em seu território Abriga-se A Universidade de Évora Uma instituição conhecida Pela excelência de seu ensino Na gastronomia Évora tem seus destaques Os saborosos Enchidos de porco preto Diversas espécies de peixes Frutas e legumes Também destacamos O delicioso pão alentejano O vinho da região Vem fazendo muito sucesso Com seus visitantes E muito apreciado Pelos amantes do vinho E sendo reconhecido Como um dos grandes vinhos Do mundo de Portugal Évora é de se contemplar Em todos os seus detalhes Quando você estiver em Portugal Não deixe de fora No seu roteiro Évora É esta belíssima região do Alentejo Assim as preocupações do mundo moderno Darão lugar a uma relaxante viagem no tempo Nesta linda, charmosa Maravilhosa e uma das mais belas cidades do mundo Não esqueça Quando for na Gautur De pedir Exigir no seu roteiro Évora Assim é Portugal Ó luar Não me descubras Que os meus segredos são Teus Nosso nome do Alentejo Nesta linda, charmos Nós estamos Nesta linda, charmos Nesta linda, charmos Nesta linda, charmos Amém.